E aí pessoal que segue o canal Coisas de Roça, a vida é caipira, estou aqui debaixo do pé de carambolas. Observe que já estão nascendo aqui as primeiras carambolas do ano, olha só. É uma fruta muito boa, ela é azedinha, a gente come aqui com sal, entendeu? Tem muitas flores aqui, ó, muitas flores. Essa aqui que é a flor da carambola, olha aí. E tem muitas assim pequenas já, olha aí, tem muitas assim pequenas no pé. Isso aqui produz muito, isso aqui, ó. Ela desce no caixa, ó, descaixa aqui. É uma fruta aí que quase ninguém come aqui no Cítico, porque ela tem um sabor aí muito, muito forte. Cítrico, parece azedo, isso aqui não é doce, é azedo. Mas a galera aqui pega para fazer suco, entendeu? Adoça com açúcar, porque é uma fruta aí que não é doce. Esse pé aqui tem muito, ó. Olha ali em cima ali, ó. Olha a quantidade de em cima. Tem até madura já aqui, ó. Tem até madura, pessoal. Aqui é onde esse aqui vai estar lotado de carambola. Esse aqui é um tanto de flor aqui, ó. Muitas flores. Olha só. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse hoje. Apenas um vídeo curto, apresentando aqui o pé de carambola do Cítico. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal e ativando o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.